Nessa quarta-feira, a temperatura mínima em Três Lagoas foi de 25 graus e a máxima, gente, hoje chega aos 41. Em comparação aos dias anteriores, na manhã de hoje, né, até umas 8 horas mais ou menos, o clima estava até mais agradável. Mas aí foi chegando às 9, 9 e meia e o calor já estava insuportável. Bora dar um pulo lá fora para saber como que estava a manhã desta terça-feira aqui em Três Lagoas? Olha só, quem nos acompanha pela live, estamos aí com imagens da nossa feira central, né, aqui de Três Lagoas. Algumas nuvens no céu, né, mas o sol reinando e o calor também de manhã aqui em Três Lagoas. E olha, essas nuvens aqui, provavelmente, né, terá pancadas de chuva em áreas isoladas aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da costa leste que a gente sempre mostra aqui. Então, né, vamos acompanhar, vamos conferir qual será a temperatura para amanhã, feriadão nacional. Vamos ver aqui, olha, Três Lagoas, mínima de 27, máxima de 41 também, né, a máxima igual à de hoje. Brasilândia também, tudo igual, mínima de 27, máxima de 41. Água clara, mínima de 28, máxima de 39 graus. Aparecida do tabuado, por lá vamos saber como que fica as temperaturas, olha só, mínima de 26 e máxima de 42. Paranaíba vem aqui ganhando, né, mínima de 27, máxima de 43 graus. Inocência mínima de 25 e máxima de 39 graus. Gente, então tem pancada de chuva hoje no final da tarde e amanhã também em áreas isoladas aqui em Três Lagoas e em todas essas cidades que vocês conferiram aqui comigo.